Uma análise realizada pela Comissão Europeia na Espanha, na Polônia e na Eslováquia mostrou que a rede social X tem a maior proporção de desinformação das redes sociais. O estudo piloto foi realizado durante um período de três meses e mostrou que o antigo Twitter está muito abaixo dos parâmetros previstos pela União Europeia no Código de Práticas contra a Desinformação. A rede social foi um dos gigantes digitais que aderiu ao Código Europeu contra a Desinformação mas se retirou do acordo depois da compra pelo bilionário Elon Musk. As outras 44 empresas que permanecem sob o Código de Conduta já apresentaram os primeiros relatórios completos sobre o cumprimento da cartela de medidas. A Comissão Europeia afirmou que o Twitter não vai ser livre para agir como quiser no espaço europeu, já que agora existe uma lei sobre serviços digitais que regula o funcionamento dos gigantes do setor. E aí